E aí o Pinto que na primeira luta quis fazer as esquivas sem mexer as pernas, agora é bom mexer as pernas, viu? Porque se não mexer as pernas vai tomar um coladão, como diria o amigo meu, e vai ficar salgado pra ele. Esse é o estilo junto que o Gregorio vai propor a ele, é botar o Pinto de costas nas cordas e trabalhar o box. E aí vem na curta distância, soltou o Cruzado, ficou no vazio o Gregoriano. E tem muito perigo, né? Você vê até pela complexidade física dos dois que eles estão, são estilos totalmente diferentes, né? Olha como tem o seu dorso, a sua parte superior do corpo mais desenvolvido, o Gregorio, como é mais longilíneo e mais distribuído, né? A massa corporal do Antônio Pinto, que agora também acertou o Cruzado. Vai comandar o show do Air Games hoje a partir do meio-dia. Mas é daqui a achonada no Cartoon Network, tem que conferir o programa, hein? Olha entrando o Cruzado do Gregorio, mão pesada! Resposta aí, ficou mais agressivo também, ela resolveu soltar o monstro, o garoto, o fenômeno. Só que na trocação ele tá levando prejuízo, hein? Já antevendo uma polêmica o nosso comentarista Rafael Vinícius. E você vê o número de golpes certeiros, olha só, Pinto 40, 37. Mas o maior volume é do Gregorio. É, é que a joelhada que entrou, né? Olha que esquiva maravilhosa. Então ele tem que arrumar o meio termo, jogar o boxe dele. Agora ele conseguiu um bom momento. E aí eu acho que o Pinto tá meio receoso em agarrar como ele vinha fazendo, porque tomou uma chamada, o Juizão falou, ó, já são duas, mais uma eu tiro um ponto. É, o Gregorio não quer perder o momento. É, e já parte botando o seu aniversário no córner, se fecha ali o Pinto, tomou o diretaço de encontro. E aí muitos golpes no vazio, né? Como chuta alto e chuta rápido o Antônio Pinto também. Olha o cruzado de esquerda que pega, que toca. Outra vez o cruzado de esquerda que toca de novo. Tá confiante na luta o Gregorio. 30 segundos finais. Opa! Se desequilibrou o Pinto e aí ficou o alvo fixo, tomou o gancho. Entrou o cruzado. Vai balançando o Antônio Pinto, o Gregorio tem a chance do knockdown. 10 segundos finais. Tentou o girator, se pega no acalte. Vamos pra reta decisiva. Vai terminar a luta aqui de nós. 30, 27, a unanimous decision, all for your winner and now glory, tournament champion, Harut Gregorian. Harut Gregorian. Opa! 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 Obrigado.